Papai trabalhando, neném no colinho, ó, papai tem que trabalhar, filha, mas você coloca numa bercinha lá e chora, hum, você não tá com sono nenhum, por que você não deita lá pra dormir, hum, 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 meu Deus, meu Deus, tu foi quietinho, ponto, 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 que foi, 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 que Eita, gente, o que é isso? O papai ficou em pé, pronto, já entendi. Pronto, ponto, ponto. Pronto. O documento da Secretaria Estadual de Saúde afirma que a cidade do Rio de Janeiro é o epicentro da variante Delta no país e que a pasta deve avaliar com urgência a possibilidade de aumentar o número de leitos. Novo da Eucarca, Japão registra mais de 20 mil casos diários da Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia. A situação complicada também na Rússia. Pelo segundo dia consecutivo atingiu o recorde de mortes diárias provocadas pelo coronavírus. 815 em 24 horas. Bom, vamos até a notícia que a gente deixou quicando aqui antes de ir para o intervalo comercial. A Polícia Civil do Distrito Federal, Carla, concluiu hoje que a deputada federal Joyce Hasselman caiu. Possivelmente em decorrência de efeitos de um remédio para dormir. Na madrugada de 18 de julho, a paladar acordou com fraturas e marcas de sangue no chão do apartamento onde mora, na capital. A polícia Civil do Distrito Federal, a paladar acordou com fraturas e marcas de sangue no chão do apartamento onde mora, no chão do apartamento onde mora, no chão do apartamento onde mora, no chão do apartamento onde mora.